Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergente tem o objetivo de trazer para vocês esse mundão de tecnologia. A gente vai falar um pouco de como a tecnologia está englobada principalmente ou inserida hoje especialmente na gestão da segurança em grandes eventos. Estava conversando com a minha convidada aqui antes de a gente começar o podcast e me surpreendeu a quantidade de variáveis que eles analisam antes de começar esses grandes eventos. E aí vocês vão saber um pouco, no detalhe, porque hoje eu estou com Marina Tranchitella aqui para trocar uma ideia a respeito de segurança, de gestão da segurança em grandes eventos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eric. Obrigada pelo convite e obrigada por querer saber um pouquinho desse tema, né? Que muitas vezes é escanteado e as pessoas só lembram dele quando não funciona, né? Então é muito importante a gente debater e tentar explorar um pouquinho dele. Exato. Você é gerente de segurança e também de infraestrutura e também do VAR. Você é gerente do VAR na Federação Paulista de Futebol, além de ter passado por alguns times até. Exato. Conta um pouco do seu histórico aí. Vamos contextualizar as pessoas. Na verdade, a minha formação é em Educação Física pela Federal de São Paulo. Sou aí da primeira turma da Federal de São Paulo em Educação Física. Boxa. Mas fui trilhando o meu caminho aí na área da gestão, que até então lá atrás nem existia nada de gestão no Brasil, de gestão de esporte. Então eu fui buscar fora do país. Fiz meu mestrado em Portugal, onde eu pude lá também fazer estágio na Espanha por ter a cidadania italiana. E lá o meu mestrado foi focado em gestão de risco em grandes eventos. Olha só. Desde aquela época eu já vinha estudando pouquíssimas coisas na área do esporte, muitas ainda vindo da tecnologia, da engenharia, por conta dos processos. E quando eu voltei ao Brasil, enfim, fiz Copa do Mundo, aí já fiz os Jogos Olímpicos, já na área de segurança. Jogos Paralímpicos também participei da gestão de todas as arenas, então dentro de um centro de comando e controle de segurança. E aí migrei para o futebol a convite. Foi uma surpresa, na verdade, né? Uma caixinha tão fechada que é o futebol. Mas fui chamada para ser gerente executiva de operações no Esporte Clube Internacional, lá em Porto Alegre. Saindo do Inter, tive a passagem aí para o outro lado, que era do Grêmio. Então fiz aí a dupla, Grenal, fiz Grenal dos dois lados. Então uma experiência ímpar aí para um cenário de... principalmente quando a gente fala de segurança, né? Sim. Tem grande rivalidade, então a gente pude fazer a operação dos dois lados. E lá na época que eu gerenciava ainda tinha a questão da torcida mista. Então a gente tinha as duas torcidas mais a torcida mista, que é um fato curioso. Toda vez me perguntam como era a segurança, né? Principalmente desse setor. É, é. É uma curiosidade que eu tenho. E aí depois, enfim, passei... Fiz consultoria para outros clubes, como Cruzeiro, como Vasco. Mas vim para a federação e assumi esse cargo aí de gerente de segurança, infraestrutura e VAR. Hoje a gente tem por volta de uns 120 estádios ativos com alguma competição nossa. Então tem bastante trabalho aí e diversificação de problemas. Exato, sim. E falando justamente nisso, quantos jogos foi esse ano que você comentou? Alguma coisa de... em torno de 4 mil? Exato. Na verdade, a Federação Paulista já passou de 4 mil jogos sem considerar jogos da CBF ou da Comebol, né? Sim, claro. A gente já passou disso. Caramba, que loucura. Mas sabe o que me deixa mais feliz? Porque é uma mulher que está cuidando da segurança. E mulher é muito detalhista. Aliás, eu fico muito feliz por ter uma pessoa, uma mulher cuidando disso. Eu acho que é sensacional. Num mundo tão masculinizado quanto é o mundo do futebol. Então, parabéns aí por ter chegado onde você está. E vamos começar assim, quais são os principais desafios? Cara, que eu imagino que são vários. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? E quantas variáveis que não tem que se analisar quando você fala de um grande evento? Porque, vamos lá, se a gente falar de evento em si... Pô, a gente teve a Fórmula 1 agora, que é um evento bem grande. Você teve até algumas situações que aconteceram lá que você... Não sei se você pode comentar a respeito sobre a integração de sistemas, que eu acho que é um ponto fundamental, né? Mas, quando a gente fala do ponto de vista de eventos, talvez um dos mais difíceis seja o futebol. Porque você fala de pessoas ali com pensamentos antagônicos. Um quer que o outro perca e o outro... Porque eu quero ganhar. E eu vou ter que perder da pior maneira possível. Mas eu quero ganhar. Então, são... É uma disputa ferrenha aos 90 minutos ali, né? E isso leva... Você inflama as pessoas, né? De diversas formas. Essa inflamação, ela acontece tanto dentro quanto fora dos estádios. Nos entornos. O que é um baita de um problema. Quando você tiver... Se você tivesse que fazer a gestão da segurança, talvez só dentro daquele lugar fechado, talvez seria um pouco mais fácil. Acredito também, falando como um leigo. Mas você tem que lidar com várias variáveis. Conta um pouco desses desafios. Érica, até voltando na questão de ser mulher, muitas vezes me questionam, né? Ah, mas você é mulher, trabalhava no meio da segurança. Depois agora foi para o meio do futebol. Enfim, dois ambientes muito masculinizados, né? Até os dias de hoje. E eu sempre tento a falar que não é o gênero que traz resultado. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente fazendo um bom planejamento, lógico. Seria hipocrisia da minha parte dizer que a gente não tem algumas barreiras a mais. Mas com o resultado. E na Federação Paulista, esse é um dado também bem interessante. A gente tem quase 50% do quadro de mulheres. Olha só que legal. E 34% em cargo de liderança. Que legal. Então, assim, dentro de uma federação que tem uma grande representatividade no meio do esporte, do futebol. Que bom. Então, só para contextualizar aí que a gente realmente... Isso cada vez mais tem sido um mote de não... O fato da gente não levar mais em consideração se é mulher ou não, mas do que ela traz de resultado, né? Do que o profissional traz de resultado. Exato. Com relação às variáveis, realmente, assim, são muitas. E quando a gente fala do futebol, acho que tem algumas condicionantes aí, até não vou entrar aqui em metodologia científica, mas que a gente teria que pensar que é quantas vezes a gente tem jogo de futebol no ano e quantas vezes a gente tem Fórmula 1. Sim. Então, assim, obviamente a gente vai ter mais problema onde a gente tem mais evento. Isso é natural, isso é matemático. E a mídia também, aí entra a questão de inflamar de lados opostos que você mencionou, que é um pouco diferente em outras modalidades. A questão de ser um local fechado hoje, a gente tem essa dificuldade porque, na verdade, como você falou, vai extrapolando, né? A gente tem a questão dos perímetros e até a questão das rodovias, que hoje é uma das questões mais difíceis da gente controlar. Principalmente, como eu tive a experiência no Sul, na fronteira. Então, quando a gente tinha jogo com a Argentina, enfim, com a fronteira, a gente tinha que fazer toda uma operação com a Polícia Rodoviária Federal. E tentar descobrir com os clubes, Boca, River, quando que a torcida ia se deslocar. Então, assim, toda essa integração é importante. E aqui, obviamente, no estado de São Paulo, a gente também tem essa questão. Quando vem na parte aérea, é mais simples da gente monitorar, mas o problema é rodovia. A gente não sabe por onde eles vão entrar. E como é que a gente faz essa escolta. Então, tudo isso tem que ser planejado. Um dos desafios que eu pude viver na minha carreira, eu trabalhei na área pública também aqui na Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo. Sim. E foi com corrida de rua. Que até foi o tema do meu mestrado, né? Gerenciamento de Risco em corrida de rua, que tinha dado aquele boom. E a complexidade de você montar uma corrida de rua, justamente porque ela não é um local único, né? Ela vai avançando, é bem diferente mesmo. Então, você tem essa facilidade no futebol. De você estar ali num ambiente relativamente controlado. Mas você tem que pensar que quando aquele ambiente está cheio, você já está da metade para frente do seu evento. Então, você tem toda a saída do público até chegar lá. E a gente fala que hoje, uma boa organização, um bom gestor de evento, ele se preocupa desde a saída do torcedor de casa até a volta dele para casa. Ele tem que sair e chegar em segurança. Sem dúvida. E como é que a gente faz isso? Até onde vai o limite de cada entidade, né? Então, essa é uma das discussões mais atuais aí. É responsabilidade de quem, né? Então, a gente tem hoje problemas no metrô, tem problemas nas rodovias, tem problemas no perímetro do estádio. E aí, tem dentro do estádio. Então, até onde vai? Tem um amigo meu que ele é o responsável pela segurança lá na FIFA. Um brasileiro, trabalhou comigo nos Jogos Olímpicos, o Andrei Reis. E a gente estava discutindo um dia desses e ele falou, Marina, é complicado porque se a gente tiver uma briga na rua com dois grupos de pessoas com camisas de marcas diferentes, não vou citar aqui marcas, mas marcas diferentes. A gente não vai atrás da loja para falar, olha, ele estava vestindo a sua camisa. Mas no futebol a gente vai atrás do clube. Então, até onde é a responsabilidade do clube? Porque ele estava vestindo uma camisa do clube. Então, isso é muito difícil porque a gente mexe com paixão, com emoção e com um lado do ser humano que é difícil de você metrificar as variáveis que a gente estava falando. Então, lógico, existem dentro de um planejamento, existe sim como a gente chegar nessas variáveis. A própria Lei Geral do Esporte, ela traz aí, acho que se eu não me engano, o artigo 179, diz que é uma responsabilidade da Força Pública de Segurança, da entidade organizadora da competição e também dos próprios torcedores, a segurança do evento. Mas aí a gente fala, como que a gente planeja isso? Como que a gente traz isso para algo concreto? Então, existe um economista indiano que ele fala que a gente muda por três Ds. Um D é o decreto, que é por lei, por norma. O outro D é por desgraça, que infelizmente a gente tem aí alguns cenários que já aconteceram no nosso futebol, né? Históricos aí. E por design, que design seria uma estratégia. Então, eu vejo que a desgraça a gente já tem vários exemplos, decreto a gente já tem ajustado, a Lei Geral do Esporte veio aí para tentar modernizar as questões do esporte. A própria Portaria 55, qual eu tive a honra de capitanear aí a nova versão dela, que saiu em agosto desse ano, de 2023, com relação aos laudos técnicos para habilitar um estádio para receber uma competição. Isso a federação quem faz? O controle, na verdade, isso é uma política nacional, né? É uma portaria a nível nacional, mas quem faz o controle é a federação. Tá. Cada federação, né? Sim. E aí, o que eu vejo, assim, dentro do design, e aí a gente volta um pouco para o decreto, existe o plano de ação. O plano de ação já era uma obrigação do Estatuto do Torcedor e seguiu, né, na Lei Geral do Esporte. Hoje, o plano de ação, ele é exigido para eventos que reúnam 20 mil pessoas ou mais. Na Federação Paulista, a gente tem a nossa regra, que então todos os jogos têm que ter plano de ação, todos os jogos têm que ter reunião preparatória. É muito trabalho, como a gente falou antes, né, são quatro mil, mais de quatro mil jogos. Acho que esse ano a gente atinge cinco. Então, você pensa, são cinco mil reuniões. E o plano de ação é feito por quem? Só de curiosidade. Na verdade, a responsabilidade do plano de ação, ela é do clube mandante, e ela é feita juntamente com a Federação, que é a entidade organizadora da competição, e com a Polícia Militar. A Polícia Militar, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma integração muito boa com eles. Então, a gente, no Sul eu também tinha, e são estados um pouco diferenciados no que tange à normatização, né, a gente tem bastante normatização que rege o país inteiro, sai daqui de São Paulo e também no Sul. Então, a gente tem essa integração. Em São Paulo, a Polícia Militar, ela comanda essas reuniões preparatórias. Então, inclusive, tem um momento que a própria torcida, os responsáveis das torcidas organizadas participam. Então, isso é previsto, eles participam, a gente consegue ter informações e depois eles saem para a gente tratar do evento em si. Então, esse plano de ação é um documento norteador, e que a gente conseguiu separar agora em informações sensíveis, que são só de interesse, de fato, de quem está na organização, e informações que devem ser publicizadas. como a abertura de portões, trânsito, como vai ficar a rua. Então, são esses dois tipos de informação que esse plano de ação traz. E aí, dentro desse plano de ação, você vai ter as variáveis que a gente mencionou. Confronto, né? Então, se tem histórico de confronto entre as torcidas, de rivalidade, se no dia vai chover ou não, porque isso parece besteira, mas quando você tem chuva, você tem aglomeração de pessoas. Então, você traz uma complexidade maior para o evento. Interessante. Então, tem, enfim, algumas variáveis também. O horário do jogo é muito importante. Quarta-feira... Os jogos são definidos por tipo de periculosidade, alguma coisa assim. Na verdade, hoje, né, é uma complexidade tão grande que a gente tem a questão da televisão, que tem os horários definidos de grade quando os jogos são televisionados. apesar que o streaming tem cada vez mais ganhado vazão aí nesse meio, mas é uma complexidade quando a gente fala, pô, não pode ter dois jogos dos grandes em São Paulo ao mesmo tempo, porque você não tem como fazer dois grandes eventos em simultâneo, de futebol, por falta mesmo de uma questão de segurança, enfim. A gente tem todo esse cuidado, mas também esbarra na questão de grade. Então, é complexo. E aí, o que a gente tem? Na verdade, sai a tabela. A gente até esse ano se comprometeu com a polícia, a gente já vai enviar a tabela pra eles com uma certa antecedência pra que eles também possam se planejar. E aí, a gente começa a mapear os jogos mesmo. Então, como eu falei, confronto entre as torcidas, a gente tem que ver o horário do jogo que eu tava mencionando. Quarta-feira à noite é um jogo complexo, geralmente. Por quê? Meio de semana, geralmente o público que vai é um público adulto, que tá saindo do trabalho. Então, você vai ter trânsito aí complicado, porque geralmente o jogo é às sete. Então, você tem pico de trânsito com horário de jogo. E aí, você tem o perfil do torcedor que vai a esse jogo. Diferente do perfil de um jogo de domingo às 11 horas da manhã, que você tem muito mais criança. Então, você entender esse cenário faz total diferença pra você conseguir planejar a segurança do evento, e não só a segurança, mas toda a parte de alimentação, de abertura de portões, quantos portões você vai abrir, se vai abrir tudo ou não. Então, essas variáveis nos orientam, e são todas definidas nessa reunião preparatória, que depois vai registrada nesse plano de ação. Elas orientam a dimensão do evento, o risco do evento, e como vai ser o que a gente chama na área de segurança, na área de eventos, que é mobiliado. Então, eu vou mobiliar enquanto homens de efetivo, da segurança privada, da segurança pública. Isso é a polícia quem define, dependendo do tamanho do... Então, aí são essas variáveis que são consideradas. O público, sem dúvida nenhuma, é uma das variáveis bastante importantes, a quantidade de público que vai reunir, e aí tem o histórico de cada clube. No Inter, a gente tinha até um software de predição matemático, que a gente tinha um estudo de algoritmo, que ele ia atualizando, conforme a gente ia imputando os dados. Mas isso, a gente tem uma noção. Tem jogos que a gente já sabe que vão ser complicados e complexos. E um ponto a mais que agrega, que às vezes a gente faz um recorte do futebol, como se só existisse ele. E aí a gente tem que olhar, e aí eu faço o meu lado de segurança privada e segurança pública, que a gente tem sempre que olhar que a cidade não para para ter um jogo de futebol. Sim. E essa é uma comparação perigosa quando se fala em Copa do Mundo. Porque estão falando, ah, mas na Copa do Mundo funciona. Mas na Copa do Mundo quase que tudo para para a Copa do Mundo acontecer. É uma outra mentalidade, é um outro tipo de torcedor. Exato. É um outro tipo de esquema de planejamento, até porque você recebe pessoas de fora, de outros países. Então, quando a gente está falando de jogos, quarta-domingo, 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 concorrentes com outros eventos da cidade, e isso também é um dado que vai no plano de ação, quer dizer, tem outros eventos de grande porte, na proximidade, onde vai concorrer, ou que o fluxo de pessoas vai ter uma convergência. Enfim, tudo isso é estudado. Então, a gente tem que pensar que o futebol é um dos eventos que mais mexe, até pela frequência e pelo público que ele reúne. Mas existem outras variáveis que também agregam valor, agregam valor, agregam risco, desculpa, no planejamento. Então, você tem que olhar não só isso, mas o macro também. Deslocamento de torcida é um dos fatores bem complexos que a gente tem. E justamente falando, desculpa te cortar, mas até falando sobre deslocamento de torcida, porque hoje o que está acontecendo muito, principalmente em redes sociais, é as torcidas combinando... Não para que assistir o jogo, mas combinando para sair na porrada em algum momento. Entendeu? Existe também algum controle ou alguma... A polícia também está de olho em mídias sociais quando se fala desse confronto com torcidas que é feito lá o agendamento das redes sociais. Quer dizer, você tem... Aí é mais uma variável que está dentro, né? Porque a gente falou sobre... A gente falou muito sobre entregar o torcedor, são e salvo em casa, né? E eu estava começando com você sobre... Se eu falar hoje para os meus pais, até para, sei lá, para qualquer pessoa que eu estou indo assistir um jogo de futebol, os caras falam... Jogo de futebol, não dá para assistir outra coisa, não tem alguma banda, alguma coisa... Quer dizer, que se criou essa situação ruim em torno de um evento tão bacana, que é para a família toda, né? Então, é feito esse olhar também, está dentro das mídias sociais, para evitar esse confronto com torcidas. Porque aqui em São Paulo, ainda a coisa está um pouco melhor pelo fato de ter... Melhor, eu não diria, acho que não precisaria chegar nesse ponto, mas tivemos que chegar em algum momento de torcida única, né? Foi uma forma que se encontrou. Acho que a Argentina também foi por esse lado, também torcida única. Ou seja, isso tudo também é levado em consideração dentro do plano? Também é levado em consideração. Esse é um trabalho de inteligência e até a gente tem se aproximado cada vez mais da ABIN, da Associação Brasileira de Inteligência. E esse é o que a gente fala, né? A segurança é uma questão de percepção. Então, muitas vezes, a percepção, como você mencionou dos seus pais, eles dizem, ó, não é seguro. Meus pais já desistiram porque, afinal, eu estava toda hora, eu estou em algum estádio. Então, não tem muito o que fazer. Mas, de fato, hoje, você ouve isso dos pais, né? Ah, será que eu levo meu filho no estádio? Será que não vai ter problema na entrada? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e esse mapeamento hoje, a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor. Então, da mesma forma como eles usam para marcar, enfim, confrontos e até muitas vezes fora do estádio, a gente tem que usar de forma inteligente. Então, para que a gente consiga captar essas informações e a gente tem isso, tem até algumas ligações com a própria Interpol, porque quando a gente recebe jogos da Comebol, enfim, a gente tem essa questão de ser internacional. Então, também tem uma participação da Interpol nessa parte de inteligência, né? Não só da agência brasileira, mas é muito importante. E aí, quando a gente fala também de segurança de percepção, é cultural. E aí, a gente fala de cultural e a gente leva também... Vamos pensar, a gente, quando a gente fala em conflito, em segurança, a gente pensa, vamos pensar nos grandes jogos ou nos jogos de torcida única, né? Enfim, que são times de grande torcida e tal. Mas quando a gente leva esse problema para a base, a gente percebe que o problema está muito mais sério. E a gente vê hoje problema de segurança em jogos de sub-15, sub-17, em jogos do feminino. Então, os pais lá, os pais devem brigar. Exatamente, Eric. E isso nos assustou muito quando a gente começou a traquear esses dados na federação. Então, a gente fala, poxa, não. A gente não está falando só do jogo de quarta-noite de um clássico, uma semifinal, uma final. A gente está falando de jogos de pouca visibilidade de mídia, onde você, teoricamente, não tem torcidas organizadas, que sempre são o alvo, mas a gente tem os pais. E os pais, às vezes, instigam as crianças a ter um comportamento já violento. E aí, a gente tem essa facilidade a uma das ações que a federação pretende fazer ao longo do próximo ano. É justamente essa. Nas categorias de base, a gente tem uma flexibilidade das regras da IFAB, onde a gente pode ter um caráter educacional. Então, a gente pode, por exemplo, desde o árbitro parar o jogo para o atleta amarrar a chuteira, se ela desamarrar, porque isso é educacional, você tem que explicar e fazer os outros entenderem que tem que ter ali uma colaboração. Assim como se os pais estiverem xingando na arquibancada, a gente tem essa autonomia, diferente de outros jogos que a gente já não tem essa autonomia. Ainda que a Comebol, e a gente tem tentado colocar cada vez mais esse regulamento, né? Com sinalizadores, os árbitros têm parado o jogo. Isso tem cada vez mais ficado recorrente. Agora está aquele laserzinho na casa, na cara, aquele laser verde. Exato, laser. Com declarações, assim, ofensivas de racismo. Então, tudo isso são maneiras, são ferramentas que a gente tem para tentar mudar. E aí, mais uma vez, eu acho que a mudança vem da base. Se a gente começar a educar, e eu acredito muito nisso, o futebol, até pelo tanto que ele é capilarizado no nosso país, e é disseminado, e está na mídia, ele é meio para mudar a sociedade. E aí tem um ponto fundamental, que a gente conversou antes, até foi... A gente até citou a Fórmula 1, alguns cases interessantes do que aconteceu na Fórmula 1, eu acho que é de cruzamento. Isso. Tecnologia. Como é que a tecnologia, efetivamente, consegue ajudar nessa... em controlar melhor todas essas variáveis que a gente tem? E você falou um ponto bem interessante dos ingressos, que no caso da Fórmula 1 eram nominais, e que isso ajudava, de alguma forma, a encontrar problemas. Problemas no sentido, pessoas que têm algum problema, e que foi lá frequentar a Fórmula 1 e que é um bom momento de... Opa, vamos se aproximar, ou a polícia chega perto desse cara e sabe, né, que aquele cara está na Fórmula 1. Como é que a tecnologia consegue ajudar nesse caso? É, na verdade, a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado para não virar refém da tecnologia. Tá. Isso porque, às vezes, a gente entra numa zona de conforto de que a tecnologia nos traz tudo, né? Fica tão fácil de operar. Então, eu tenho, hoje, estádios acima de 10 mil lugares, eu preciso ter um centro de comando e controle, onde eu tenho câmeras de segurança, onde eu faço uma operação integrada, onde fica ali uma pessoa de cada força, né? Bombeiro, polícia militar, segurança privada, numa mesma sala, com acesso às câmeras. Mas eu tenho que tomar cuidado, e eu já passei por isso, tá? Isso não é história de outros, eu vi isso. Sim, sim. De ter caído a energia e eu ficar cega no evento. Eu não ter mais acesso ao evento. Então, assim, quando a gente... A tecnologia lógica, ela vem para agregar valor, ela ajuda muito, mas eu preciso ter um plano B que eu não dependa dela. Então, a catraca, ela tem que funcionar, tanto que tem normas, né? Que você tem que funcionar na queda de energia, ela tem que deixar ter evasão, porque senão eu tenho um problema. Então, tem vários pontos ali que a gente precisa planejar também pensando, e se eu não tiver a comunicação, a energia, a câmera de segurança? Então, esses todos são pontos que eu provoco, porque a gente acaba entrando numa zona de conforto. porque raramente a gente fica, de fato, sem... Até agora, recentemente, a gente teve um problema com as chuvas, com tudo. Mas, assim, é difícil, porque a gente tem muito backup hoje, a gente tem muita redundância, a gente tem... Tudo isso também faz parte do avanço tecnológico. Mas a gente sabe da dificuldade, por exemplo, de ter comunicação no estádio. O estádio lota, ninguém mais consegue falar. Então, esse é um problema nos estados brasileiros hoje que ainda permanece. Então, você tem que ter um rádio, uma comunicação do seu time muito eficaz para que você não dependa de um celular ou de um WhatsApp para fazer uma comunicação, porque você sabe que não vai funcionar. Então, é muito importante essa parte da tecnologia. E aí, também vai um pouquinho... Mais uma vez, né? A gente fica nessa zona de conforto. Os desdobramentos. A tecnologia, ela te traz, por exemplo, hoje, a gente tem aí dois anos desde que a Lei Geral do Esporte foi publicada para que os estádios se adaptem, se adequem a um reconhecimento biométrico. Estádios com porte acima de 20 mil, se eu não me engano. E aí, a gente fala, tudo bem, você vai pôr o biométrico. E o biométrico também tem uma confusão, porque tem gente que acha que é só o facial. O biométrico também pode ser o digital. E quando você tem aí o facial digital, e o digital a gente já tinha muito antes da lei, até no Atlético Paranaense, que é um clube que foi o primeiro clube no Brasil a colocar essa solução, a gente tem muito problema de crimes que muitas vezes a gente não consegue alcançar e que depois, quando a gente implementa uma tecnologia, a gente começa a ver os desdobramentos disso. Então, quando eu implemento uma tecnologia e eu identifico uma pessoa que tem uma pendência com a justiça, eu sou obrigado a informar. Porque eu identifiquei. Então, aquela responsabilidade passa a ser minha também. E aí, eu preciso dar vazão, enfim, fazer todo o procedimento. Então, imagina um pai que está indo no estádio com o seu filho, num final de semana que é o final de semana dele ficar com seus filhos, enfim, porque ele é separado. É a situação. E aí, você tem aí a identificação de que ele não pagou a pensão. Você é obrigado a prender o pai, a conduzir. O que você faz com a criança? Você tem o estatuto da criança e do adolescente. Como é que você vai desdobrar isso? Então, quando a gente pensa em implementar a tecnologia, a gente tem que pensar nos desdobramentos que isso vai causar. Entendeu? Então, a gente precisa ter um plano para, de fato, inserir a tecnologia e conseguir que ela seja eficaz, de fato. A mesma coisa com a legislação, né? Não adianta a gente escrever um decreto sem uma portaria, uma nova lei, sem saber o desdobramento que ela pode causar. Então, eu sempre acho que tem que ser feito com cautela, mas sem dúvida nenhuma é um avanço que a gente tem e aí, não só do ponto de vista de reconhecimento facial, digital, mas da inteligência por trás dos sistemas. Então, a gente hoje tem cruzamentos de dados, de informações e um dos projetos que tem aqui no Estado de São Paulo é justamente a Muralha Paulista, que foi o que identificou na Fórmula 1 as pessoas, que é o cruzamento do banco de dados do evento com o banco de dados da polícia. Então, essa integração, ela não está visível ao público, mas ela está visível para quem está organizando o evento. E aí, você consegue identificar também pendências. E eu imagino que isso seja assim, de longo prazo, você vai começando a diminuir os infratores de irem nesses eventos e diminuir, consequentemente, com as infrações. Essa é a ideia principal. Não é eu ficar identificando sempre... Exato. Então, é uma ideia como se fosse educacional, só que pelo lado da punição. E por isso que eu falo, a gente tem esses recursos de curto prazo, mas a gente tem que atuar na base, a gente tem que atuar no médio e longo prazo ali na educação de base, na educação de fato, para que aquilo seja construído coletivamente, que seja um bom senso. E esse é o caminho? Porque assim, eu ia te perguntar agora para onde que a gente está indo em termos de... Para onde que a gente vai? Qual que seria o mundo ideal para a gente oferecer mais segurança em eventos? Esse é o caminho? É a educação, que é o fato primordial. O que mais que a gente pode melhorar? Tanto do âmbito de federação, quanto polícia, quanto os próprios estádios, times. Porque você tem um monte de gente que inflama, um monte de situações. E o que a gente vê hoje muito, principalmente para nós, para mim, um simples torcedor, é muitas vezes o time sendo penalizado pela atitude de um torcedor, por exemplo. Seja de preconceito, seja de brigas. Então muitas vezes o time é perguntado ou de jogar de portas fechadas, ou de perder pontos, ou de tomar multa, quer dizer, uma série de penalidades que acontecem para o time. E muitas vezes o time não tem controle daquele cara. O que fazer? Quais foram as lições que a gente consegue, que a gente aprendeu até agora? Porque eu vou pegar um dado, olha só que coisa. Eu estava buscando alguns dados ontem para a gente ter esse bate-papo de hoje. e na década de 98 a 2008 foram 42 pessoas que morreram nos estádios ou em torno durante esse período. 42. O que se a gente for pegar na década deve dar 4 por ano, mais ou menos, certo? Só esse ano foram 7. Quer dizer, eu imaginei que a coisa estava melhorando e não sei, o que a gente consegue aprender, ter como lição para de repente melhorar o futuro? Até fazendo uma consideração, até onde os clubes são responsáveis, as torcidas organizadas são reconhecidas pelos clubes. Isso existe uma documentação, hoje na federação a gente tem 130 torcidas organizadas no estado de São Paulo, reconhecidas pelos clubes, então existe esse vínculo formal. Uma vez que ela é reconhecida pelo clube, ele sim é responsável pela torcida e tem todo um protocolo que deve ser seguido. Bacana. Mas é lógico que a gente tem aí as dissidências, as outras torcidas que a gente não tem esse controle de fato e aí entra a complexidade de quem era o torcedor, era da organizada, pune a torcida inteira, pune só o CPF, essa é uma discussão também que sempre... A gente não tem nem fim, né? Exato, não tem fim, mas sem dúvida nenhuma a gente teve muito aprendizado aí, principalmente por ter sediado grandes eventos. então fazer esse perímetro externo imediato ao estádio que a gente já começa com um soft check de ingressos, onde a gente começa a ter um perímetro um pouco mais limpo, né? Então não tem tantas pessoas circulando no entorno que não estejam ligados ao evento. Então existe maneiras de você controlar a segurança com essas melhores práticas que são feitas em grandes eventos no Brasil e fora dele. a própria constituição do centro de comando e controle. Isso também é um modelo que vem de grandes eventos. Então de monitoramento. Agora na final da Libertadores a gente viu que desde muito antes do jogo começar a gente já tinha o monitoramento do metrô, a integração dos transportes, das vias. Então tinha toda uma inteligência ali por trás já monitorando e não só as vias em torno do estádio, mas em pontos da cidade onde tradicionalmente são comemorados ou são assistidos os jogos. Então isso também faz parte de um aprendizado que a gente teve com os grandes eventos. E até assim coisas mais simples como por exemplo Gradil e Serpentina, que a gente faz aquele zigue-zague para ganhar tempo para fazer a revista. Isso também são aprendizados e melhores práticas. Agora eu me intervi para quem quer ser que vai demorar 3 horas. Para você conseguir dar vazão sem atropelo, porque se você não tiver aquilo você gera pressão. E a gente tem que tomar muito cuidado também que quando a gente fala de torcida organizada, enfim, de melhores práticas e do perfil do consumidor, do torcedor, a gente tem que pensar no ser humano num momento... Pós pandemia a gente teve um aumento do público nos estádios. E isso mostra a necessidade que o ser humano estava de realmente de sair, de extravasar. E o futebol sempre teve essa característica de ser um local de extravasar. E aí essa linha também é muito tênue. Até onde você extravasa sem perder o respeito com a arbitragem, com o adversário. Então isso também tem que ser construído. Marina, quero te agradecer. Foi um bate-papo muito legal. Acho que esclareceu várias dúvidas que eu tinha a respeito dessa gestão. Eu imaginei que era um negócio super complexo, porque como a gente falou no início, são pessoas pensando de formas completamente diferentes. É uma disputa que está acontecendo ali. Você vai inflamar todas as pessoas. E como é que você gerencia isso para que todos que estão lá para assistir? Porque tem realmente muita gente que vai para brigar, está lá para isso. E a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Mas tem gente que está indo que a grande maioria está indo para assistir o espetáculo como eu, como você, como todos nós aqui. E o futebol é uma paixão nacional. Ele tem que ser cada vez... Esse preconceito, por exemplo, que meus pais têm a respeito, não deve mais acontecer. A gente tem que falar assim, vamos assistir um futebol, vamos assistir um final de semana, levar meus filhos, levar família, é um programa para isso, é gostoso. E no final das contas, saber do que acontece nos meandros da segurança, que acho que todo mundo está nos ouvindo agora, conseguiu entender um pouco melhor, foi sensacional. Então, só quero agradecer a sua vinda aqui hoje. Obrigada, Eric. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema, que como eu mencionei no início, é um tema que fica muitas vezes só nos bastidores e gera essa sensação de insegurança justamente porque a gente desconhece. Então, um dos papéis que a gente tem como federação, que os agentes de segurança têm, é justamente fazer essa aproximação e trazer naturalidade e pessoalidade, trazer as pessoas para o processo. Apesar de terem processos, de terem que ter regras, de que têm regulamentos, mas a gente precisa aproximar o ser humano porque, como você bem falou, o futebol está ligado a pessoas, a torcedores, a emoção e a gente não quer e não vai desvincular isso jamais do nosso entretenimento que é o futebol. Exato. Obrigado novamente. Obrigada. É isso, gente. Viu como é difícil planejar grandes eventos? Ficou um pouco claro da quantidade de variáveis que eles verificam, tanto, a gente está falando aqui de clubes, está falando de federação, está falando de polícia, super complexo de lidar, dentro dos estádios, fora dos estádios. Como a Marina falou muito bem, é responsabilidade também nossa como pessoas de a gente ver que se aconteceu alguma coisa errada, sabe, contacta a polícia ou contacta alguma pessoa que possa ajudar naquilo que está acontecendo, não virem as costas, eu acho que é responsabilidade de todos nós também de transformar aquele evento em algo mais seguro, não só para a gente, mas como também para todos que estão ali. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, compartilhem, por favor, e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.